Hoje anunciamos ajustes de alguns parâmetros já existentes na quarentena do Plano São Paulo. O objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia. Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o oitavo período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde de São Paulo. Repito, são 20 médicos especialistas que atuam neste comitê e todos de alta respeitabilidade. Países ao redor do mundo também estão aprendendo a se readequar constantemente, a rever e atualizar os seus planos com a realidade que o coronavírus impõe. Nos diferentes estágios da doença, o Estado de São Paulo também está dentro deste contexto. O Plano São Paulo é eficiente exatamente por ser uma ferramenta dinâmica e não estática de enfrentamento da pandemia. E é por isso que o Plano São Paulo é reconhecido pelos mais renomados e respeitados cientistas, seja de São Paulo, seja de outra região do país e mesmo por cientistas internacionais. Só para lembrar que além do critério internação, óbito e taxa de ociosidade na UTI, além disso nós vamos ter que ver e manter uma análise nos 28 dias. Isso é muito importante, são três dados e uma estabilidade prolongada. Isso sim vai dar essa segurança para esse faseamento poder progredir ou não. Então, temos que ter muita atenção, que são dados de segurança. Eu gostaria muito de reforçar que nós estamos muito anuentes às partes técnicas, tanto econômicas quanto da saúde, de uma forma muito rígida nesse contexto.